Boa noite, segunda-feira, 7 de março. Hoje nós vamos saber como anda a pesquisa com o medicamento que poderia curar o câncer, a fosfoetanolamina. A gente recebe um dos pesquisadores do composto, o professor Marcos Vinícius de Almeida. Você vai ver também. Tecnologia que aproxima. Logistas e até órgãos públicos usam aplicativos para melhorar o atendimento. Marcha das Mulheres toma as quadras do calçadão e cobra mais políticas públicas para as demandas femininas. Fruto Urbano planta 300 mudas de árvores frutíferas no Jardim Silvestre. Em tempos de crise, lançar mão de todos os recursos para atrair os clientes é uma condição de sobrevivência. Aí entra a tecnologia com uma série de aplicativos que usam texto, imagem e vídeos para mostrar as novidades e até fechar negócios. Os órgãos públicos também usam essas ferramentas para aprimorar o serviço oferecido. Bom dia, gente. Vale a informação. Muita, muita, muita lama na rotatória da Getúlio Vargas com a Arnaldo Munhoz ali, com a Afonso José Aiello. Tem muita lama em volta da rotatória toda. Bom dia para vocês. Um abraço. O aviso foi enviado por uma jornalista ao grupo do WhatsApp, criado pela assessoria de imprensa da Indurbi. A ideia surgiu depois de um dia de muita chuva em Bauru, quando houve a necessidade de encontrar um mecanismo rápido e fácil de entrar em contato com profissionais de imprensa da cidade. O aplicativo de mão dupla serve tanto para a assessoria entrar em contato com os jornalistas, quanto para o caminho inverso. Nós trabalhamos com trânsito. E no trânsito é tudo muito dinâmico. E muitas vezes a gente precisa dar uma notícia com mais urgência e não é possível. Aconteceu que no final de novembro do ano passado, nós fomos avisados pelo IPMET que cairia uma chuva forte. Era um horário de almoço, eu não estava aqui no meu trabalho e a gente precisava avisar a imprensa. Daí, naquela tarde, eu conversei com o nosso presidente e a gente viu essa possibilidade de criar um grupo com o pessoal da imprensa para a gente mandar essas notícias mais rápidas e importantes para a população, para o motorista ficar avisado. O aplicativo também recebe mensagens enviadas pelas equipes de operação de trânsito da Indurbi. Algumas fotos chegam a ser publicadas em sites de rádios, jornais e emissoras de televisão. São os agentes de fiscalização de trânsito que estão na rua. Eles vão até os locais onde está tendo a ocorrência, ou seja, uma interdição, ou alguma coisa que aconteceu na via pública, eles fotografam, mandam para mim e eu repasso para a imprensa. No jornalismo é cada vez mais comum o uso de celulares para a gravação de vídeos que depois são postados nas redes sociais para divulgação das matérias, como este que nós estamos fazendo para o Nesp Notícias. Outras áreas também já descobriram as facilidades das novas tecnologias e mídias. O comércio e a prestação de serviços também utilizam aplicativos de mensagens e redes sociais como uma forma de atrair clientes, facilitar o dia a dia do trabalho e até buscar o retorno do atendimento. Nessa loja de calçados e confecções, as clientes recebem as últimas novidades pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. As fotos são feitas pela própria equipe. Para atingir o maior número de pessoas, para que as clientes também compartilhassem com suas amigas e para a gente poder divulgar de uma forma mais ampla. Essas redes sociais vêm para incrementar e de uma forma com custo mais baixo. Já nessa barbearia, o aplicativo de mensagens é utilizado para agendar os horários dos clientes e até incrementar o pós-venda. O pós-venda é de opinião. Quando o cliente vem, em até dois dias a gente manda perguntando o que ele achou, se tem alguma coisa que não agradou, se foi satisfatória a experiência aqui. E o de remarcação, quando ele completa 30 dias sem ter voltado a casa, a gente manda relembrando, perguntando se ele gostaria de agendar. Venceslau é frequentador da barbearia e aprova a ideia. Eu acompanho o site, eles renovaram o site, acompanho a página no Facebook que eles têm, o aplicativo que tem também para smartphone, que você pode estar agendando, acompanhando promoções. Você acha que essa é uma boa ferramenta para contato com o cliente? E após-venda, o que você acha? Eu acho legal também, porque como o mundo hoje em dia é tudo globalizado e conectado, é importante ter essa ferramenta, que é até um meio de chegar e mais pessoas também. O tempo deve ficar mais firme neste início de semana, mas Bauru não está livre daquelas pancadas de chuva no fim do dia. Os detalhes você vê no boletim do IPMET. A previsão é de tempo instável, né? A gente provavelmente teremos predomínio de sol até terça-feira, quarta-feira. Período da tarde, um aumento gradativo de nebulosidade. E sujeito às pancadas de chuva e trovoadas isoladas aqui na nossa região de Bauru e, como um todo, região central do estado de São Paulo. De quarta para quinta, as condições do tempo irão se estabilizar mais, porque a gente tem a tendência da passagem de uma frente-feira pelo litoral do estado de São Paulo, que vai favorecer ainda mais o aumento da nebulosidade a partir de quinta e sexta-feira. E favorecendo ainda mais as condições para chuva em todo o estado de São Paulo. Até quarta-feira as temperaturas irão se elevar ainda mais um pouquinho. E de quinta para sexta-feira a gente vai ter uma ligeira queda dos valores da temperatura. Céu com muitas nuvens em todo o estado e vários pontos de chuva, principalmente na região sul. A tendência de sol na maior parte do dia e pancadas à tarde se mantém até quarta-feira. Em Bauru podemos ter uma chuva hoje ainda, mas deve ser rápida. Agora a umidade do ar é de 57%. Os ventos são de brisa, a seis quilômetros por hora. Hoje os termômetros variaram entre 21 e 33 graus. Para esta terça a mínima prevista é de 22 e a máxima de 34 graus. Depois do intervalo você vai ver como foi a marcha das mulheres. Grupos ligados a causas feministas tomaram as ruas do calçadão para falar de direitos que precisam ser respeitados. Daqui a pouco voltamos num instante só. Plantar árvores frutíferas pelos bairros de Bauru e região para levar sombra e alimentos à população. Esse é o objetivo do projeto Fruto Urbano, formado por voluntários há dois anos. Neste domingo o grupo realizou mais uma ação. Dessa vez os beneficiados foram os moradores do Jardim Silvestre, aqui na cidade. Dois grandes terrenos do bairro foram escolhidos pelos voluntários para receber a cerca de 300 mudas. Neste aqui até já existem árvores, mas a ideia é tornar o local uma grande praça para os moradores. A Anitta saiu do Geisel e levou a família toda para ajudar no plantio pela primeira vez. Quer aprender como se faz para, depois, também arborizar o bairro onde mora. Eu comprei algumas mudas na minha praça. Primeiro eu a plantei e não deu certo. E aí eu comprei algumas outras mudas e agora eu vim aqui para aprender melhor como se manuseia para eu poder plantar, porque eu tenho uma praça bem em frente à minha casa. Para ela, a ação ajuda a despertar nas crianças o interesse pela ecologia. Eu acho que desde pequena eles têm que aprender o quanto é importante a natureza em nossas vidas. Então a gente tem que estar fazendo isso para o mundo inteiro, independente de onde você mora. Eu acho que faz bem. Já neste outro espaço, onde há um campinho de futebol, quase não se vê plantas. O Fruto Urbano decidiu trazer mais qualidade de vida às crianças e jovens que se divertem aqui. Esse é um campo de futebol do bairro e as crianças vêm aqui fazer o treinamento de futebol nesse campinho. Então a gente pode perceber que esse campinho não tem nenhuma árvore e algumas poucas árvores aqui. Então nós viemos através do projeto Fruto Urbano, através da mobilização das pessoas, trazer essas mudas para cá, trazer essas pessoas para cá, para a gente poder arborizar essas áreas, melhorando esse espaço aqui, que é coletivo, que é um espaço público, né? Pensando principalmente na sombra para as crianças, na oferta de alimento. As mudas plantadas precisam ser acompanhadas de perto para que cresçam e tragam os benefícios esperados. Trabalho que a dona Aparecida, moradora do bairro, está disposta a fazer. Eu moro aqui, né? Então a gente já faz caminhada para cá e já trago as garrafinhas, as folhas secas a gente vai tirando, o que morre a gente tira e repõe. E é assim, a gente tem que cuidar, não é só plantar e tem que fazer a manutenção depois. E para a senhora, então, que faz a caminhada aqui, depois desse espaço, quando tiver arborizado, vai ser bem melhor para o bairro? Como que vai ser? Muito melhor, porque quanto mais árvore, né? Refresca, né? Meio ambiente, é bom para a gente fazer uma caminhada, senta um pouquinho embaixo da árvore, descansa. E em tempos de dengue e zika vírus, os voluntários aproveitaram o plantio e distribuíram sementes de crotalária, planta que atrai a libélula, predadora do mosquito Aedes aegypti. Amanhã é Dia Internacional da Mulher e, neste sábado, o Comitê de Combate ao Machismo fez uma marcha pelas ruas do Calçadão da Batista para lembrar a população sobre os problemas que ainda persistem contra a mulher, como a violência. A concentração foi na Praça Rui Barbosa. O microfone ficou aberto para amplificar depoimentos e palavras de apoio ao movimento feminista. Com faixas, cartazes e símbolos pintados na hora em camisetas, integrantes de diferentes grupos que lutam pela defesa dos direitos das mulheres deram o recado. A gente está aqui para reivindicar do Estado políticas públicas efetivas para todas as mulheres em todos os locais e abrir um debate também com a população, né? Fazer no sentido de denunciar a violência que ainda existe hoje no nosso país. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? Uma situação de calamidade, né? De saúde pública. E aí trazer outras pautas do movimento feminista histórico, que é o fim da violência, né? A ampliação e efetivação da lei Maria da Penha, a legalização do aborto e o direito da mulher decidida da maternidade. Aí mais creches, a licença maternidade de seis meses para todas as mulheres trabalhadoras. O som e a beleza da dança do maracatu a Baiomi deram um ritmo para a marcha. O grupo seguiu pelo calçadão da Batista de Carvalho. Na quadra cinco foi feita uma encenação que retratava o discurso da violência contra a mulher. Eu cheguei a chamar a polícia de uma vez. Mas ela apontou uma faca para o meu filho. O ato chamou a atenção de todo mundo que passava pelo local. Na verdade só é lembrado nessa data, né? Mas é uma coisa que tem que ser conscientizado durante o ano todo, né? Com certeza é muito válido. As palavras fizeram coro com quem sabe muito bem como se educa uma geração sem machismos. Nós não paramos para pensar, mas nós ensinamos as meninas desde cedo a cuidar da roupa, de um decote, de uma saia, o horário que ela vai sair, as companhias, se ela vai beber ou não vai, para ela não ser estuprada. A gente só pensa na menina. Mas nós nunca pensamos em ensinar os nossos meninos a não estuprar. Se a mulher está nua, se ela está com decote, se ela está de saia, se ela está de vestido, de calça, o problema é dela. Se é que é um problema, aí é dela. O corpo dela, ela faz o que quiser. A gente não ensina os meninos a não estuprar, nós ensinamos o contrário. Nós ensinamos as meninas a não serem estupradas. Isso está errado. Também durante a intervenção, jovens ligadas a um movimento de afirmação da identidade negra fizeram um turbantaço. A ideia é valorizar a beleza afro e lembrar que o racismo é mais uma face da violência que persiste contra a mulher. Dependendo de quem a pessoa namora ou o gosto dela, o próprio companheiro acaba tendo comportamentos de discriminação e de preconceito por causa da etnia dela. colocando a loira alta, magra, de cabelo liso como padrão de beleza ideal e apenas aquela companheira negra dele até mesmo sofre algum tipo de piadinhas, comentários, que acaba diminuindo a autoestima da própria companheira negra e até mesmo agressões físicas. Mas já tem muito homem consciente. É uma coisa que não pode acontecer nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Cheio de modernidade, pra frente aí. Uma coisa tão primitiva como essa, bater em mulher, né? Então, bater, matar a mulher, mesmo você subjugar a mulher, colocar numa condição inferior no dia a dia. Isso é uma coisa que tem que ser não só denunciada, mas é uma coisa que faz parte da educação das pessoas também, né? Às vezes a pessoa, ela nunca viu aquilo de fora, às vezes ela até convive com isso no dia a dia, até pratica aquilo, mas ela não sabe o quão chocante que é, né? O quão deprimente que você vê isso. Às vezes até a própria mulher, ela não está consciente da situação que ela vive. E gente experiente que adorou a marcha. Durante a marcha, nós entrevistamos algumas dessas jovens da nova geração feminista. Elas contam experiências pessoais que as levaram pra essa luta. E falam que a mulher de hoje ainda precisa conquistar. Você confere amanhã, no Dia Internacional da Mulher, aqui no Nesp Notícias. E já no próximo bloco, vamos receber o professor Marcos Vinícius de Almeida, um dos pesquisadores da fosfoetanolamina. É a substância que teria poder de curar o câncer. É já já, continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente fala agora da pílula do câncer. É como ficou conhecido o composto de fosfoetanolamina, que teria o poder de curar tumores. O medicamento já foi distribuído informalmente e usado em humanos, mas sem aprovação da Anvisa. Agora vai ter a eficácia testada em pesquisas de larga escala. O governo do estado de São Paulo já anunciou o laboratório que vai produzir a fosfoetanolamina para os testes que podem atingir até mil pacientes. Para falar sobre o andamento desses estudos, a gente conversa com um dos pesquisadores que tem a patente do composto, o professor Marcos Vinícius de Almeida. Marcos, é um prazer tê-lo aqui no Nesp Notícias. Prazer é meu, Larissa. Marcos, as pessoas, os pacientes que tinham acesso a fosfoetanolamina por ações judiciais, eles continuam recebendo esse medicamento? Sim, na realidade ele ficou suspenso durante um período, porque o professor Salvador, por ser contratado no regime de CLT, ele estava de férias. Agora ele voltou novamente à produção das cápsulas. Provavelmente o que ficou conhecido é que as pessoas que fizeram ingresso dentro do Tribunal de Justiça, dentro das comarcas respaldadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que elas não estavam com acesso. Porém, todas as outras varas de civil e que eles entraram em todas as cidades do Brasil, elas continuam tendo esse acesso, essas liminares continuam correndo. Muito aquém a produção é, sim, daquilo que é produzido. Só pra quem não está acompanhando o caso, esse composto é produzido na USP de São Carlos, pelo Salvador, pesquisador, que detém a patente também? Sim, na realidade nós somos em seis na patente. Uma das pessoas acabou falecendo, que foi a professora Sandra. Ele produz em caráter experimental, é um laboratório de pesquisa, não é um laboratório farmacêutico, por isso que a produção e a quantidade dele é limitada. Não se passa aí de 50, 60 pessoas que ele consegue abranger durante uma semana. E as pessoas que entram na Justiça entram pedindo pra USP fornecer esse medicamento, que é produzido lá em São Carlos. Sim, exatamente. Eles acionam a USP, e aí a USP aciona o doutor Salvador, e o grupo como um todo, ele acaba pagando, pra que, é bom deixar claro isso, que não é a USP que paga a produção desse medicamento, quem paga a produção desse medicamento é o grupo de pesquisadores, ou seja, o professor Gilberto que faz todo o subsídio dessas cápsulas, e aí sim é entregue pras pessoas por medida judicial. Marcos, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou que iria investir 10 milhões de reais em pesquisas com a fosfoetanolamina. O governador do estado de São Paulo também assumiu essa pesquisa, e já anunciou inclusive o laboratório que vai produzir essas cápsulas e começar os testes em humanos. Como que está o andamento dessas pesquisas? Elas vão seguir em paralelo? São a mesma coisa? Vão convergir para o mesmo objetivo? Bem, na realidade são dois processos diferentes. Na realidade, o Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, ele criou um grupo de excelência, a Universidade Federal do Ceará, Instituto Farmanguinhos, o professor de Curitiba, não vou me lembrar o nome dele, enfim, esse grupo teria o objetivo de provar primeiramente a não toxicidade, aquilo que a gente já apresentou, que não é um composto tóxico, as evidências dos estudos pré-clínicos, aqueles que são realizados em animais, e posteriormente, se tudo isso corresse muito bem, eles fariam os testes clínicos. Este é o, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o que foi liberado a esses 10 milhões. No momento, eles não liberaram, eles tinham um prazo de 60 dias para liberar esse relatório. Esse relatório não foi liberado ainda, mesmo tendo passado mais de 90 dias. Acredito que nessa semana, ou na próxima semana, eles façam esse pronunciamento, porque a pressão popular é muito grande. E paralelo a tudo isso, o governo do estado de São Paulo, pelo seu governador Geraldo Alckmin, ele liberou primeiramente 2 milhões, posteriormente subiu esse valor para 5 milhões, para que a produção fosse realizada dentro de uma fábrica particular, lá em Cravinhos, onde o professor Salvador, provavelmente eu, vai ajudar ele também nessa produção. E após essa produção, essa produção vai ser visada apenas para os pacientes clínicos do estudo, esse produto seria repassado para a FURP, em América Brasiliense, onde ele faria o encapsulamento, e aí daria sequência aos hospitais que participariam dessa pesquisa clínica, que os pacientes realmente tomariam esse composto, que seria o Hospital A.C. Camargo, o Hospital do Câncer, acho que até o Hospital Amaral de Carvalho participaria desse processo. Não adianta as pessoas interessadas, os pacientes, se inscreverem, porque ocorre de forma sigilosa essa pesquisa. Sim, todo o processo de estudo de medicamento, ele é feito de forma aleatória, você faz um cadastro, eu não sei como é realizado esse cadastro, em quais hospitais, estão-se usando vários hospitais para abranger uma aleatoriedade muito maior, e também se ter um acesso maior à população, e as pessoas fazem esse cadastro, e o sorteio é feito de forma sigilosa, a pessoa possivelmente não saberá qual o composto que ela está tomando, todas elas serão, sim, tratadas por algum determinado tipo de medicamento que tenha algum tipo de finalidade de eficácia no combate ao câncer, uma hipótese de combate ao câncer, mas ela não saberia ao certo o que ela está tomando para que ela não fosse influenciada a uma tendência de achar que está sendo curada ou não. Marcos, essa pesquisa em São Paulo, que já vai ser feita em humanos, vocês estimam mais ou menos quanto tempo para que se cheguem às primeiras conclusões? Pelo fato de se estar usando mais de um hospital, eu acredito que esse estudo clínico, eu não tive acesso ao delineamento clínico, que é todo o esboço que é mandado para o Conep, provavelmente ele vai ser feito no sistema de fast track. Seriam vários testes feitos de formas simultâneas em hospitais diferentes. Se tudo isso correr a contento e tudo isso for tendo resultados positivos, eu acredito que até um ano, no máximo em um ano e meio, a gente tenha essas respostas positivas ou negativas de acordo com o que se propõem os estudos. Para a gente concluir, Marcos, muitas pessoas que estão passando por esse drama de ter um familiar com câncer estão comprando pílulas de outros países, de pessoas que vendem, que são amigas de vocês, do grupo. Essas pílulas são a fosfoetanolamina da forma como vocês sintetizaram e têm a patente? Na realidade, o que vem acontecendo é uma exploração do desespero alheio. A gente pede, encarecidamente, para que as pessoas não comprem, porque o processo que foi divulgado na patente, logicamente, ele não descreve a rota perfeitamente de como ela é feita, geram produtos tóxicos, esses produtos tóxicos podem causar problemas renais, problemas hepáticos. A gente ficou sabendo hoje que estão vendendo pílulas no Paraguai a 100 reais, é uma pílula totalmente falsa, não tem nada a ver com fosfoetanolamina. A gente encontra, às vezes, fosfato de amônio, enfim, as denúncias foram já feitas para a Polícia Federal, ela desencadeou uma operação hoje, ela está averiguando esse tipo de comércio ilegal e não há pílulas verdadeiras que estão sendo comercializadas. O que ocorre é que eles implantam um ou outro paciente para falar que teve uma melhora ou essas pessoas conseguem, às vezes, por via de paciente que morre, e o outro, com medo de doar, fala que comprou a cápsula ou fala que conseguiu e ele acaba passando cápsulas verdadeiras. Então, se criou o quê? Uma inconstância de verdade. Então, a gente fica preocupado com tudo isso. Por isso que os testes, eles são muito importantes, que eles ocorram a contento para que dê uma solução de imediato e a população não fique à mercê. Porque a pessoa que está doente e ela tem a morte como certeza, ela vai fazer o uso de cápsula falsa, ela vai comprar, ela vai buscar no Paraguai, ela vai onde for. Só que a gente pede cautela para que se faça isso, porque, às vezes, a morte pode ser até adiantada num processo desse. E hoje a pílula não está à venda, ela está em fase de estudos, né, Marcos? Sim, ela está em fase de estudo. Nós precisamos dessa averiguação. Nós precisamos saber ainda quais os tipos de tumor ela é efetivamente eficaz, quais são as taxas de curas para esses tumores, se elas apresentam qualquer tipo de interação medicamentosa, como são as suas eliminações nos fluidos corporais, a farmacocinética, a farmacodinâmica, enfim. São muitos os dados que nós precisamos levantar nesse tempo todo. E eu acredito que, com a conclusão desses exames clínicos, eles acabam fornecendo, em parte ou até totalmente, essas soluções e esses dados para que a gente possa avaliar e dar um basta definitivo nessa questão. Tá certo. Muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado, Lência, por você, pelo acesso e pelo apoio. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às seis e meia da noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho